Olá minha gente linda tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou a Belinda Silva do canal Belinda Silva catos e seculentas sejam muito bem-vindos ao meu canal hoje vou vos mostrar aqui este vaso que eu tenho que eu tenho que o mudar porque aqui as seculentas estão muito em pilha olhem só como esta blusura está aqui linda e maravilhosa só que elas estão muito apertadinhas estão umas em cima das outras olhem aqui uma escondidinha aqui debaixo e então eu vou ter que mudar olhem para isto como ela está aqui linducha e então eu vou ter que as mudar para outro vaso fazer uma manutenção Zinha e isto que já não faço há muito tempo e então tem que ver como é que elas estão as raízes esta aqui eu já arranquei mas estou a ver que ela não sei se está muito boa muito saudável aqui na raiz vou ter que verificar e então minha gente vou aqui fazer manutenção a fazer isto para vocês verem como elas estão estão aqui muito lindas olhem só para esta colónia como ela está aqui maravilhosa está aqui muito linda esta gorducha aqui é um encanto então também comprei aqui esta arvorezinha para o meu jardim como vocês podem verificar e comprei esta aqui que também ainda não tinha não tinha estão a ver bom e então vamos lá fazer aqui a manutenção a isto bom então vamos aqui fazer manutenção vou verificar estas raízes mas elas estão muito boas por acaso estão muito boas vou colocar aqui vou colocar aqui de ladinho vou tirar aqui estas folhinhas porque para pôr aqui no meu berçário estão a ver aqui que não tenho mais folhinhas destas essa menina é filha única e então eu vou colocá-las aqui no meu adversário para ver se elas noventam e se elas dão novas mudas então esta gorducha aqui e eu até estou com medo de atirar e estragar e opa isso veio de tudo junto olhem olhem só para isto olhem para esta gorducha está aqui maravilhosa vão a ver aqui que linda ela está vou ter ela no outro vasinho Tenho aqui três folhinhas que eu vou colocá-las aqui para dar, para ver se elas dão umas mudas novas. Agora vou tirar esta, que também está bem. Vão ver, também está ótima. Olhem, engraçado, isto aqui nasceu num caulo. Olhem, vou ter que tirar daqui deste caulo. Olhem aqui, vamos ver aqui este caulo. Mostra-se. Ela nasceu, isto lá era uma suculenta, que morreu aqui. Eu lá cortei e ela rebentou aqui, estão a ver aqui. E agora vou ter que tirá-la daqui, porque ela está com raízes. Pronto. Tirei-lhe o pau. E agora, olhem, veem ela com as raízes. Agora vou plantá-la assim, com estas raízes. E então, agora vou tirar esta linducha, que está ótima também. Só precisa de uma manutençãozinha aqui para tirar estas folhas velhas. Para replantá-la novamente. Olhem que linda, olha. Muito linda. E esta menina aqui, estas folhas, vou guardá-las todas, porque estas estão muito bonitas. Vou colocar aqui. E esta menina aqui também, olha. Estava aqui tudo umas em cima das outras. Estão a ver aqui, olha. Olhem que linda, esta menina. E prontos. E agora, vou mudar o substrato. Tirar estas folhas velhas e pôr um substrato novo. Estão a ver como ficou aqui linda? Ficou aqui assim, maravilhosa, que ela ficou. Assim, desta forma. Agora, sobrou aquela ali, que eu vou ter que replantar noutro vaso. Estas agora aqui, com um novo substrato, vão ficar aí maravilhosas. Olhem que cor magnífica que esta gorducha tem, olha. É muito linda mesmo. Olha, mas está aqui uma folhinha que caiu. Mas eu vou tirá-la e vou pô-la no berçário. Não há problema nenhum. Então, estão a ver como ficou. Agora vamos ver outras coisas. Agora quero que vocês vejam a quantidade de flores de maio que tem aqui, ou o carto de Natal, como vocês querem, que estas plantas, que estes vasos têm. Olhem para isto. Isto está carregadinho de flores. Olhem, tanta flor. Eu acho que elas nunca deram tanta flor como este ano. Olhem, só para aqui. E então, como as flores estão lindas, estão lindas. Estão a ver aqui, olhem. Olhem só para isto, a quantidade de flores. São umas flores dobradas, olhem. Mesmo lindas. Nunca tinha dado tanta flor aqui a estas meninas. Olhem só para isto. Tanta flor que ela deu. Olhem ali para baixo, olhem. É que estão repletas, olhem. E aqui elas quase que nem apanham o sol nenhum. Olhem para isto. Olhem. Tanta flor que elas têm. As outras já deixaram de dar flor. Agora estas estão aqui, completamente cheinhas de flores. Olhem só para isto. Espetacular. Olhem. Olhem. Olhem que lindas. Olhem. Mesmo lindas. Olhem. Olhem. E agora, para terminar, olhem para esta belezura. Olhem. Tanta flor que ela tem. Olhem. Ela estava ali em cima. Eu até a coloquei aqui para vocês verem melhor. Tantas flores lindas. Pois é, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso comentário. Compartilhei com os vossos amigos. Muito obrigada a todos por tudo. Por continuarem sempre aí comigo. Beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquei com Deus. Muita gratidão a todos. Mesmo. Beijocas. Tchau.